Mequê, Mequê família daqui fala o predador de notícias. Atenção é o predador de notícias e general Paulo Caçoma nega ser o proprietário dos milhões de dólares encontrado em um armazém. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Ms. TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo general Paulo Caçoma nega né como é que fala e a nega os milhões né de dólares encontrado né em armazém então entendeu família mas antes de entrar na matéria que eu sugeri aqui um livro com título a sabedoria do homem vencedor do autor Paulo Biala da Biala Internacional que está disponível no valor de quatro mil Kwanzaa né o valor o físico e cinco mil Kwanzaa ou melhor de 3.000 Kwanzaa o digital Ok família adquira que é muito importante é de extrema importância você adquirir esse livro Ok família e a família ah então os contatos para você adquirir estão na descrição dos nossos vídeos que são de WhatsApp Instagram Facebook e-mail Ok então sem mais blá 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 são próximas longas vamos aqui para a notícia e a família a como eu disse no início do vídeo só devem ter um estompe de ver o novo é isto mesmo general Paulo da soma a negação proprietário dos milhões de dólares encontrado em um armazém na África do Sul a família ontem nós trazemos aqui uma notícia né a da fonte a saca tinde né dizendo que foram encontrados mais de 40 malas de dólares na fazenda do general Paulo Caçoma na África do Sul né a estava circular ou melhor está circular nas redes sociais um vídeo de um suposto homem da PGR a denunciar a apreensão de inúmeros malotes metálicos onde contínuo milhões de dólares o homem no vídeo diz que os milhões encontrados no armazém é proveniente de Angola cujo nome do proprietário do dinheiro não foi revelado o laboratório saca tinde fez a questão de investigar e descobrimos que os valores encontrados dentro da fazenda do general Paulo Caçoma na África do Sul tá entender ou melhor é do Paulo Caçoma na África do Sul né os malotes continham milhões de dólares em notas de 100 dólares porém em cada malote tinha mais de 3 milhões de dólares americano totalizando mais de 43 malotes metálicos numerados né aí de lembrar que o general Paulo Caçoma já ocupou pastas importantes na governação angolana assim como primeiro ministro de Angola e a vice-presidente de 2008 em 2008 em 1976 a 1978 vice-ministro da defesa para o armamento e técnica entre 1978 né a 1979 vice-ministro dos transportes e telecomunicações a 1988 e 1989 89 ministro dos transportes e comunicações e entre 1989 e 90 ministro da administração e o território em maio de 1997 foi nomeado governador da província do Amdo onde exerceu esta função até setembro de 2008 é oficial superior na reserva das forças armadas de Angola né desde 2001 e membro do Borel Político do MPLA se os amigos do presidente João Lourenço Jailo roubar um país como é possível este atendente estar ileso assim vai o combate à corrupção essa cartinha informa ações além do óbvio né e a essa cartinha de sabão do salazar e face a isso o livro pasta News né trouxe uma notícia hoje desmentindo isso né falando que o general Paulo Caçoma nega ser o proprietário dos milhões de dólares encontrado em armazém tá entender a está circular desde dia 3 de janeiro né no dia 21 nas redes sociais um vídeo de um homem não identificado a denunciar a apreensão de inúmeros malotos metálicos onde contém milhões de dólares né e a o homem do vídeo diz que os valores encontrados do armazém é proveniente da Angola né a cujo proprietário não foi revelado mas ostenta a patente de general segundo o site Sacatinde os valores foram encontrados supostamente dentro de uma fazenda pertencente ao general Paulo Caçoma na África do Sul o livro pasta News contactou o general e ex-secretário-general a geral do MPLA este desmentiu as acusações tendo avançado que não tem nenhuma fazenda na terra de Núcio Mandela e por um lado a conta que nunca acumularia montante de dinheiro na minha vida é pura mentira não tinha fazenda na RSA rematou o mesmo família é assim não é no ano passado que o próprio Caçoma foi encontrado milhares de carros carros luxuosos na África do Sul dele mano o MPLA ele é estimado a gente do MPLA eles não gostam de falar a verdade família e faça isso isso também tá além além do dinheiro também tem ouro atenção além do dinheiro também tem ouro vamos lá ver os vídeos tá do dinheiro e do ouro Ok vamos lá ver eu já estou aqui no aqui no rosto na armazém onde eles tiveram de trazer vocês estão vendo tudo isso daqui é dinheiro é dinheiro vem de muita coisa você vê vou ter dinheiro eu estou mostrando pra vocês ver tudo isso é dinheiro tudo isso é dinheiro hoje hoje dia 2 dia 2 de janel 2008 e Em 2021 Estás a ver? General Está aqui o dinheiro. Quanto eu fiquei dentro? Estás a ver? Dinheiro está aqui Eu estou a tirar Boa de dinheiro. Estás a ver? Vamos trazer esse dinheiro lá no nosso país Angola precisa de divisas Estás a perceber? É mestre, está bom Acabei Acabei, está aqui. Os últimos estão aqui Muito dinheiro aqui Boa sorte Obrigado Bruna Estás a ver? O ouro está aqui Está aqui o ouro Tudo E aí Estás a ver? Tudo está aqui Conforme você quis Está aqui a prova de vida E aí Vocês que estão lá indoando Estão a ver o ouro Estão vendo? Ou estão pegando? Aí o Silvano E a Elias Todos Estão a ver? Estão a frente mesmo do ouro Está aqui Ok Ok E a família Eu vou comentar Nós vamos voltar Eu acho que esse quadro de comentar Tens a ver de poder comentar O Predador de Notícia vai voltar com esse quadro de nós podermos comentar Então Pode ser ele Pode ser ele Pode não ser ele também Mano É o MPLA Tá? É o MPLA Você acredita no MPLA? Eu o Predador de Notícia não acredito no MPLA E não acredito nos membros Que fazem parte do MPLA Do Boreal Político Porque são altamente perigosos E mentirosos Tá entendendo? E nós sabemos muito bem disso Tá entendendo? A prova disso é o que? É a própria Silva Lutocuta Quer dizer Isso Não tem nada a ver, né? O Paulo Caçoma E a Lutocuta Mas vou dar um exemplo prático aqui Há tempos atrás Nós não vimos A Lutocuta dizer que O presidente O presidente Não O A menina que tinha A SIDA Que pegou Que apanhou SIDA no hospital Público Fizeram consulta E fizeram Eles disseram que A menina já estava curada A ministra veio a pública Falar que já estava curada Mas isso Isso é mentira Coagiram o pai da menina Para falar que a menina Estava curada Quase é mentira Porque um dia antes O pai estava falando Que a menina não estava curada Porque as consultas Os exames feitos Na África do Sul Mostravam Que a menina Ainda tinha o vírus No seu corpo Agora eu te pergunto O Paulo Cossoma Vem ao público falar Que esse dinheiro não é dele Você acredita nisso? Tá entender? Você acredita nisso? É a mesma coisa Acreditar no MPLA E nos militantes do MPLA É a mesma coisa Você Você encontrou uma prostituta E ela te falar Que é virgem Tá entender? Já Tá entender? É a mesma coisa Tá entender? É a mesma coisa Eu não acredito Tá entender? Não acredito Tá entender? Pode ser do Paulo Cossoma Pode ser de uma outra pessoa Do MPLA Ligado ao MPLA Ou um outro general Nós sabemos quem são vocês Generais angolanos Hã? Nós sabemos quem são vocês Generais angolanos Você acha que nós não sabemos? Nós sabemos quem são vocês? Vocês são autenticamente Uns gatunos malandros Hã? Que merecem estar atrás das grades Você merece estar sacrificados Estão entender? Porque o que vocês fazem Com o povo angolano Vocês não vão pensar Que Angola é vossa Vocês não vão pensar Que Angola é dos vossos pais Vocês não vão pensar Que Angola é propriedade de vossas Não é vossa Angola é do povo angolano Olha só o tanto de ouro O tanto de dinheiro Encontrado na fazenda Do Paulo Cossoma Tá entender? Encontrado na fazenda Do Paulo Cossoma Agora estão aí a dizer Ah porque não Isso aí faz parte do regime É o governo do João Lourenço Que tá querendo sujar O Paulo Cossoma Porque Paulo Cossoma É amigo do José Eduardo Santos Mano não tem nada a ver Roubou e pronto Cadeia no gajo E mais nada Tá entender? Ei roubou Cadeia pro gajo E mais nada Tá entender? Simples meus irmãos Simples Tá entender? Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Não tem sim Nós sabemos disso Mas é o empelhar meu irmão É meu empelhar Tá entender? É o empelhar Vocês sabem disso Eu não tô aqui A contar a história A novela Isso aqui não é Mano isso são fatos Não é ficção São realidades Tá entender? São fatos Não é ficção Não meus irmãos Tá entender? E uma pessoa Vou repetir o que eu disse ontem Uma pessoa desce a se morrer Você acha que eu vou chorar? Jamais Tenho que festejar Porque esses magias nos matam todos os dias Ah mas predador de notícia Você é revoltado Sou revoltado Você é frustrado Epa Mano me dá o nome que você quiser Tá entender? Eu quero uma angola melhor Eu quero uma angola melhor Para o meu filho Para os meus sobrinhos Para o teu filho também Quero uma angola melhor Para esses policiais Tá entender? É só isso que eu quero Meu irmão Simples É male É male meu irmão É male Hã? Por acaso é male Não é male Tá entender? Não é male Ok família Então família O vídeo de hoje foi esse Se vocês gostaram de saber fazer Se inscrevam no canal Partilhem bastante Porque isso também é notícia Se vocês não sabiam Tanto saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família do Santos Para aprender a família do Santos Para aprender esses marimbandos Todos que andem arroba dinheiro no público Continua E os nossos contatos Para a parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Que vocês Querem saber para aprender Que é muito importante Então um dia Tomei like no próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não vai jular você Maniga